Menos de um mês após ser apreendido com drogas, um adolescente de 16 anos, de novo, foi detido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Isso aconteceu no bairro São Tarcísio, em Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar, o jovem é do Estado do Espírito Santo e veio para a cidade assumir o comando do tráfico na localidade. Com ele, a polícia encontrou mais de 100 pedras e uma barra de craque, pés de maconha e porções da mesma droga, balanças e material para embalar os entorpecentes. O cadete Ricardo Fiúza, da PM, participou dessa ocorrência. Durante o patrulhamento no bairro São Tarcísio, as equipes táticos móveis tiveram as informações de que um menor, já conhecido pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, estaria continuando nessa prática do ilícito. Então, esse menor foi abordado, com ele foi localizado uma certa quantidade de craque, de maconha, e também tivemos a informação de que ele tinha acabado de chegar da ilha, que é um local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Depois dessa informação, o corpo de bombeiros nos apoiou, com isso as equipes puderam deslocar até a ilha, e lá foi localizada uma grande quantidade de substâncias semelhantes a craque, maconha, tinha cinco pés de maconha, balanças de precisão, dentre outros objetos ilícitos. E ainda a equipe da ROCA pôde apoiar, e com isso a Cadela Perla localizou ainda uma barra de substâncias semelhantes a craque.